É neste domingo, na Igreja Universal do Reino de Deus, com uma queda de todas as muralhas. Qual a muralha que está diante da sua vida? A muralha do desemprego, a muralha das dívidas, a muralha dos vícios, a muralha dos problemas conjugal, a muralha da destruição da família, a muralha da depressão, solidão, desespero, medo. Neste domingo, dia 15, às 8 horas da manhã, onde o pastor Carlos estará determinando a queda de todas as muralhas na sua vida. Na Igreja Universal do Reino de Deus, localizado na Rua Pacífico Brandão, número 13, Sapucaia. Próximo, a Jadson Autopeças, Igreja Universal do Reino de Deus.